Os pacientes do SUS aqui em Três Lagoas, eles continuam, gente, reclamando da falta de medicamento nos postos de saúde da cidade. Vamos acompanhar a reportagem também. A auxiliar de limpeza, Catiele Fernandes de Souza Oliveira, sofreu um acidente de moto e foi socorrida até a UPA, unidade de pronto atendimento. Depois de ser atendida, ela não conseguiu pegar o medicamento para passar nos ferimentos. A revocina não, tem que comprar. Era bom se tivesse na farmácia, que a gente não precisava comprar, mas já que não tem, agora a gente tem que comprar. Há meses, pacientes reclamam que saem das unidades de saúde com a receita, mas muitas das vezes não conseguem o medicamento nas unidades de saúde. Não é apenas na UPA que faltam medicamentos. Nos postinhos de saúde também, pacientes reclamam que não conseguem pegar remédios básicos. O pedreiro João Brás de Almeida teve que ir em duas unidades de saúde e ainda assim não conseguiu pegar todos os remédios. Fui lá no Santander, aí eles me mandaram lá para o lugar e só encontrei lá dois tipos de remédio, o outro já não tinha. Quer dizer que não tem remédio. Desde quando o senhor está em busca desse remédio? Já está com uma semana. Qual remédio que é? É para depressão. Depressão, remédio depressão. Entendeu? Aí, por exemplo, não tem. O aposentado Altívio Rodrigues da Silva também não tem conseguido alguns medicamentos nos postos de saúde. Teve algum que eu não consegui. Certo? Eu fui lá para pegar e não tinha. Qual posto o senhor foi? Lá do Santander. Desde quando o senhor não consegue? Já estava pela segunda vez que eu vou procurar que não tem. Qual remédio? Eu não me lembro o nome, tá? Estou com a receita no carro, mas não lembro o nome. É que a minha esposa é diabetes e eu fui procurar essa medicação para ela, para a diabetes dela. Não tinha. Além da falta de medicamentos, Dona Maria de Fátima reclama também que a cidade deveria ter mais uma UPA. Muitas vezes, porque eu tenho minha filha que é autista, eu tenho uma filha que agora acabou de dar um surto, está aqui, está com uma semana que eu não durmo. Então eu penso assim, Três Lagoas por ser uma cidade tão grande, com tantos habitantes, aqui não devia só existir um UPA, aqui tinha que ter três UPA. Porque a pessoa, até ele sair do lugar que ele saísse, quando ele chegar, ele chega morto, não tem como salvar. Eu acho que o pessoal, os vereadores, o prefeito Três Lagoas deve olhar pela nossa cidade. A falta de medicamento nos postos de saúde, segundo a Secretaria de Saúde, deve ser a problema ligado à licitação, como explica a coordenadora de assistência farmacêutica, Thais Figueiredo. A falta de medicamentos que a gente tem enfrentado aqui foi devido à dificuldade de estar adquirindo alguns itens. Não só que Três Lagoas, como os demais municípios, vem enfrentando essa dificuldade na aquisição, principalmente decorrente dos valores durante a licitação. O mercado de medicamentos, ele é regulado pela uma tabela, a tabela CEMED, e a gente só pode comprar dentro desses valores. Então, realizamos recentemente uma licitação de medicamentos pactuados, e esses medicamentos foram 151 itens, dos quais 35 fracassaram, em decorrência ou de falta de ofertas, quando a gente diz desertos, ou quando esse valor é acima da média de mercado, ou acima da tabela CEMED, que é o que a gente diz que o medicamento fracassou. A Secretaria de Saúde tem orientado que os pacientes procurem as farmácias populares. A gente tem orientado, nesse caso, alguns medicamentos, os pacientes podem estar conseguindo pegar gratuitamente através da farmácia popular, e os que não estiverem na farmácia popular, a gente está orientando a que procure o médico profissional, para ver se existe essa possibilidade de fazer alguma substituição para algum item que a gente tem na rede. Obrigado. Obrigado.